Bem-vindo ao meu canal Planta em Pote, eu sou Roberto Tacani, nós idealizamos esse canal para passar informações um pouquinho mais técnicas, de uma forma um pouco mais simples para que todo mundo compreenda e também ajudar as entidades filantrópicas que a gente tem auxiliado muito. Hoje eu dedico esse vídeo para o lar Amigo de Jesus, que é comandado pela irmã Conceição, ajude você também. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as manchas nas folhas causada pelos ácaros. Muita confusão entre as pessoas, principalmente confundindo ácaros, tripes, coxonilha, pulgão. Então a gente vai falar um pouquinho nesse vídeo sobre os problemas causados pelos ácaros. Primeiro constatar aqui entre vocês, ácaro não é inseto. Ela na verdade seria como se fosse um carrapato das plantas. E existem basicamente três tipos de ácaros, grandes grupos de ácaros que causam problema nas plantas. Então são problemáticos principalmente na economia da agricultura. O que nós vamos falar aqui é o mais comum. todo mundo deve ter esse ácaro em casa, nas plantas. É o ácaro chamado de rajado, porque elas são, normalmente tem umas listras de colorações um pouquinho mais escuras, diferenciado com o resto do corpo. Por isso o nome rajado. Ela é da espécie tetranicos útica e causa muito problema. Esses ácaros, eles causam problemas principalmente nas folhas. Mas elas se encontram tanto na parte superior como inferior das plantas, das folhas das plantas. Então elas vão sugando a seiva nesse sentido e isso vai fazendo com que as folhas vão ficando amareladas, bronzeadas e isso vai fazer com que a sua planta faça menos fotossíntese e a produção, a produtividade dela fique muito abaixo. Em condições severas, as plantas acabam ficando sem folha. Por quê? Porque as folhas vão amarelecendo e vão caindo. A sorte que nós temos é que esses ácaros, né? Elas têm uma vida útil de 14 dias somente, tá certo? Vai variar aí entre 5 a 20 dias, mas a média é 14 dias. Nesse período cada fêmea do ácaro, né? Ela coloca até 100 ovos, tá certo? Então imaginem uma folha que tenha 10 ácaros, né? Você vai multiplicar isso por 100, tá certo? Então esse é o grande problema. Fique até o finalzinho que a gente vai comentar também sobre o controle, controle alternativo desse ácaro. Aproveito aqui só para fazer um intervalinho, né? Para mostrar para vocês esse livro da minha autoria e da autoria de mais dois colegas, né? Cultivo técnico de plantas suculentas. Então, é só para apresentar aqui para vocês, né? Todo o sistema de cultivo que a gente colocou aqui neste livro, né? Para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, o capítulo de substrato. São 10 capítulos, tá certo? Que vocês vão entender bem o cultivo dessas espécies. Qual a época que eu tenho o maior problema com esse tipo de ácaro? Normalmente é a época de seca. Quando não chove, tá? Então elas livresmente vai se procriando, tá? E vai causando problemas nas suas plantas. E também em ambientes com sistema protegido. O que que é isso, né? Normalmente são plantas que ficam em estufas, né? Que não pegam a chuva. Quem tem um sistema de irrigação bem localizada. A maioria dos ácaros a gente consegue identificar porque elas constroem teias. Porque eu mesmo não consigo mais ver o ácaro, né? Mas a gente consegue perceber. Principalmente quando você consegue perceber que tem teias entre as folhas das suas plantas. Isso indica presença de ácaros. Professor, então como é que a gente vai saber que realmente tem ácaro ou não? Primeiro eu já disse pra vocês, né? As teias, tá? São pequenas teias que a gente consegue observar a olho nu, tá? E pra quem já tá com idade um pouco mais avançada que eu, eu preciso de lupa, né? Existem lupas especiais, não precisa comprar nada muito moderno não. Lupas especiais que vocês conseguem enxergar, tá? Os ácaros. Normalmente elas vão ficar debaixo da folha. O ácaro parece ser uma coisa tão simples, mas não é. Eu já vi vários produtores profissionais sofrendo com ácaros, né? Então, existem diversos tipos de controles, né? Eu vou citar algumas aqui, que normalmente resolvem esse problema, tá certo? Mas pra vocês, a grande maioria que tá assistindo aqui, que tem uma pequena horta, né? Que tem um jardim, que tem uma coleção de rosa do deserto, que tenha qualquer tipo de plantas, né? Elas provavelmente devem estar com ácaros, tá? Então, eu vou falar aqui o que a gente faz, por exemplo, no nosso orquidário, né? Na UFC, para manter o controle adequado desse ácaro. Sabia que quem colocou provavelmente o ácaro entre as suas plantas, no seu jardim, foi você mesmo. Então, ela vem debaixo das outras folhas, né? Ela vem com aquelas mudinhas que vocês ganharam. Então, infelizmente, ela por ser minúscula, né? Elas vêm muito provavelmente dessa forma e também pode vir pelo vento. É por isso que eu sempre falei da quarentena, né? Assista o meu vídeo, nesse link que eu vou deixar aqui, sobre a quarentena, tá? Para as plantas, né? E durante a quarentena, você fazer esses tratamentos, alguns que a gente vai comentar aqui. Mesmo que você não tenha o ácaro, né? Você não tenha esses sintomas de teias, né? É sempre bom você fazer, tá? O que a gente vai recomendar aqui. Eu não vou falar aqui sobre o controle químico, o uso de acaricidas específicas. Se alguém quiser uma orientação melhor, tem que procurar um engenheiro agrônomo para fazer um serviço direitinho, tá certo? Mas, no nosso caso aqui, eu vou comentar de algumas alternativas bem bacanas para vocês fazerem o controle. Bom, primeiro eu já comentei aqui, né? Que seria a quarentena. A quarentena seria o quê? Você deixar as plantas que vocês adquiriram, você ganhou, tá? Num local separado das outras plantas, ok? E vocês fazerem o cuidado que eu vou falar aqui. Depois disso é que você pode colocar, alocar essa planta juntamente com as outras, tá certo? Por quê? Porque não é fácil o controle, a erradicação dessa planta. Mas o primeiro controle, tá, efetivo, né, que pode dar um resultado, é o controle à base de enxofre. Muito pouco tóxico, tá certo? Você pode fazer a aplicação dela, mas sempre dois lados das folhas, ok? E isso vocês teriam que fazer numa hora um pouco mais fresca do dia, tá? Ou pela manhã, ou mais pelo final da tarde. Mas eu prefiro, nas primeiras horas da manhã, quando estiver fresco, você faça essa aplicação. Lá vem pó, tá? Normalmente, o indicado é 3 gramas, tá, por litro, né? Então, é uma quantidade muito pequena, tá? Você dissolve ela e você faz a pulverização. Tanto na parte de baixo da folha, como na parte de cima da folha. O controle alternativo para o Acro, o que a gente faz isso, por exemplo, no nosso laboratório, que é o Orquidário lá na UFC, é aplicação de jato de água, tá, com pressão. É um controle físico, você vai derrubar o Acro, né? Vocês lembram que o Acro, ela tem uma vida de 5, tá, a 14, 15, 20 dias. Então, também é interessante que você não deixe, né, os seus vasos no chão. Então, o interessante é que elas fiquem bancadas para evitar, justamente, a reinvestação dos Acros. Então, esse é um processo bem simples, bem interessante, né, que vocês poderiam fazer. Nessa água, vocês podem colocar até 5% de detergente neutro. Se vocês não tomarem o devido cuidado, ela pode acabar com as suas plantas, o seu jardim, certo? Na época das chuvas, a gente quase não percebe a presença delas e o estrago que ela pode fazer, tá certo? Principalmente as plantas que acabam tomando a chuva, né? Mas, em ambiente protegido, né, quem tem estufas, quem tem um orquidário, tá, onde não existe a chuva, o Acro pode causar problema durante o ano todo. Quase todas as culturas são atacadas pelos Acros, né? Então, vocês viram nesse vídeo, a rosa do deserto, né, extremamente atacada pelos Acros, né? Então, uma das alternativas, né, seria essa, tá certo? Muita infestação, tá? Você pode, sim, utilizar os Acaricidas específicos, mas para isso, né, pegue uma orientação de pessoas especializadas, certo? Não vá ficar mexendo, tá, nesses produtos, sem uma luva, tá certo? Sem uma máscara, porque você pode acabar se intoxicando. Convido também vocês assistirem outros vídeos, né, que a gente já comentou nesse canal. Se eu não me engano, tem uns 10 vídeos sobre controle de pragas, minadoras, lesmas, caracóis, quarentena. Então, assista esses vídeos também, tá certo? Eu vou deixar aqui no link, tá, para vocês ficarem informados sobre esses outros tipos de programas. Escrevam para a gente, né, mandem mensagem de outros vídeos que vocês queiram, tá certo? A gente vai fazendo na medida da possibilidade, tá bom? Então, a gente já está preparando vários vídeos, né, que dá para a gente fazer e a gente vai passar na medida do possível, tá certo? Mas, é, preciso do apoio de vocês, né? Clique no joinha, né, inscreva-se, tá? E aperte nesse sininho, tá, que vai te alertar quando a gente estiver passando, postando outros vídeos, tá bom? Peço a sua ajuda, então, para aquela entidade, né, Lar Amigo de Jesus, tá? Essa entidade, gente, elas, a dona Conceição acolhe as crianças com câncer, que não tem recurso para se manter em Fortaleza, tá? E é um lar, né, na verdade é um alojamento, onde eles têm alimentação, tá, estada, tudo que eles precisam durante o tratamento. Peço a sua ajuda também para o nosso canal, né? Clique no joinha, aperte na teclinha do inscrever-se, tá? Você vai estar ajudando muita gente, tá bom? Agradeço, tá? Até o próximo vídeo.